Bondi, 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 bondi de sepetiva que chegou Safado quer caô, vai ter caô Se tenta, cota, 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 desce no Deixa vir, moleque Bondi de sepetiva que chegou Safado quer caô, vai ter caô Se tenta, cota, 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 desce no Tem que respeitar E é a sepetiva! Bondi de sepetiva que chegou Safado quer caô, vai ter caô Se tenta, cota, 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 desce no Deixa vir, moleque Bondi de sepetiva que chegou Safado quer caô, vai ter caô Se tenta, cota, 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 desce no Tem que respeitar E é a sepetiva! Tá, cota, 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 cota Desce no, deixa vir moleque, bondinho de Sepetiba que chegou Safado quer caô, vai ter caô, se tenta Desce no, tem que respeitar E é Sepetiba! Com, 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 com Hoje em dia é assim, tem que mentir, enganar, até ela acreditar Fingir que vai dar tudo na hora de conquistar Quer casa, quer carro, prometo que vou dar Quer roupa do shopping, prometo que vou dar É só acreditar, é só você deixar É só você deixar, 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 deixar Eu dar uma botada, 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 uma Só você deixar, 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 deixar Eu dar uma botada, uma botada, uma botada, uma botada, uma botada, uma botada, uma botada Deixa eu dar uma botada, uma botada, uma botada, uma botada, uma botada, uma botada, uma botada Deixa eu dar uma botada Hoje em dia é assim, tem que mentir, enganar, até ela acreditar Fingir que vai dar tudo na hora de conquistar Quer casa, quer carro, prometo que vou dar Quer roupa do shopping, prometo que vou dar É só acreditar, é só você deixar, é só você deixar, 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 deixar Eu dá uma botada, 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 uma